Galera bora deixa muito like nesse vídeo, o meta 50 likes, o último vídeo pegou 35 likes, vamos deixa like, porque esses vídeos dão muito trabalho pra fazer, então bora pro vídeo. Elisabete vamos sair, tu sem dinheiro, beijo na boca é de graça neném. Eu me sinto foda. Posso saber que efeitos você usa nessas suas fotos, como assim efeitos a foto ficar mexendo? Minhas fotos fica mexendo. Elas ficam mexendo comigo. Falta um número de 5. Algo na boca é de graça. Ainda um número de 5. Ainda um número de 5. De novo no. Cadê você? Na casa do Noé? Noé? Quem Noé? Noé é da sua conta. Pra que agredir? Não tem necessidade isso. Cara sua foto tá horrível. Tô procurando? O quê? Meu interesse na sua opinião. Princesa, você é perfeita. Pena que tem um defeito. Qual? Sua boca que tá longe da minha. A desculpa, ai, é questão de higiene. Cara, eu sou velha do meu. Será que eu vou vencer na vida? Tomou uma jabiraca. Fudeu, se fudeu, o problema é seu. Se fudeu, se fudeu, se fudeu. Se você assistiu até o final, você gostou do vídeo, então deixa o like aí pra mim ajuda. Bora 50 likes família do Nanatsu no Taizai.